Música Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar, dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Que um rio nasce pra sofrer Enquanto o outro rir Música Mas Quem sofre sempre tem que provocar Pelo menos vir achar Razão para viver Viver Na vida um motivo pra sonhar Ter o soro todo azul Azul da cor do mar Música Mas Quem sofre sempre tem que provocar Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizendo que aprendi E Na vida a gente tem que entender Que uns nascem pra sofrer Enquanto outros riem Perdão 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 Na vida um motivo pra sonhar Ter o soro todo azul Azul da cor do mar A vida um motivo pra sonhar